E aí 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 Olha eu aqui de novo Querendo apenas mostrar gratidão Mas também aproveito Para dobrar os meus joelhos E assim pedir o seu perdão Sei que sou falho E muitas vezes Pareço um filho ingrato Mas no desespero Tua palavra me conforta Naqueles momentos Em que estou Angustiado Não me sinto menos homem Por chorar Sem saber do que vai acontecer Amanhã O choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Aceito meu livre arbítrio E suas consequências Aprendendo com os erros e acertos Dando sentido A palavra Resiliência O mundo esqueceu Que você é o caminho A verdade e a vida E quando tudo der errado Pergunto Essa é a vida A qual me foi prometida Amar ao próximo Como a ti mesmo Palavras que hoje Perderam seu valor Atiram Atiram a primeira e a última pedra Não existe mais amor Tô terminando essa oração Com apenas um pedido Continue cuidando Para que ainda existe uma amanhã O qual eu sou Extremamente agradecido Tchau 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 Tchau